Tá ligado Mandando a RAP com a Não é salvo, não é salvo Eu ganho mais Caralho do ar Liga nela Ficc shots Caralho do ar É a moira eu acho Pode ligar e só Nossa, a gente já não responde Tá ligado ainda não, tem resposta Acho que deixei eu rifar Ficc shots Ficc shots Ficc shots Ficc shots 流inho Ficc shots Dificc shots Aí eu mostro a senza breastいく Funcione E da hook tá Tem cinco pontos aqui Tá fundo pen, tô minhaada demais Tem 2 Aí o... Tá falando isso Tem Entrou o varandão Outro tá meio Meio respawn baixo Respawn Ué? Que arma? Ok Valeu Tá meio Tá meio Tá meio Tá meio Tá meio Gol Gol Ei, vira só Caracota No Ei Deu E E Tá meio Dez 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 O que é isso? O que é isso? Meio mesmo I am inocente Estava indo, estava indo Estava indo, estou indo Estava indo Está bom Tchau, tchau. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Não, eu não sei se que eu estou fazendo Eu vou fazer isso 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 Ah mano! É isso aí! Não dá pra não, não? Que faz. Eu não estou. É isso aí! Ah meu Deus! É isso aí! Eu tenho um cara de né? Eu não tenho um cara de me dar. É isso aí! Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada! o que? Ok, move out! Boca de Grenade! O que é isso aí? Boca de Grenade! Flash Grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah! Eu acho que é um cross. Olha o cross, eu peguei. Não. Eu peguei! Aí! Aqui vai fazer o sacado de frego. Aqui. Está gravando para tirar a folha? Está gravando para tirar a folha? Está gravando para tirar a folha? Aba só, aba só. Fire in the hole! O que acontece? Está gravando para tirar a folha? Está gravando para tirar a folha? Começamos a jogar aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, me ganha em cima. Está gravando para tirar a folha? Está gravando para tirar a folha. Isso vai. Está gravando para tirar a folha? Está gravando para tirar a folha? Ele bom. Não me bycou. Não, não. Tem o MFB. Tá conseguindo? Pegoi o MFB. Tem o MFB. Tem o MFB aí embaixo vai cada um. Ah, eu vi. Embaixo estrofazém. 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10